Bom dia a todas e a todas. É uma grande alegria estarmos hoje aqui em Maringá, com essa aqui hoje, esse projeto, esse dia que eu considero um dia histórico. É muito importante aqui a colaboração da Pai de Maringá. Nada poderia ser realizado sem a participação dos três filhos eleitorais, do nosso juiz eleitoral, quero agradecer o empenho dos nossos juízes eleitorais aqui de Maringá. Nossa proposta surgiu de pacote. O primeiro ponto é fazer com que as pessoas com deficiência possam votar no dia das eleições. É muito importante que compareçam ali nas sessões eleitorais e votem. O segundo momento, e daí a Pai de Maringá aqui vai ser muito importante, para nos treinar, para fazer com que as pessoas com deficiência nos ajudem aqui no processo eleitoral, que participem do processo eleitoral, seja como mesados ou colaboradores. Nosso terceiro enfoque ali em Curitiba, é o Projeto Supera, que já estava chamando o Projeto Supera 2, que é fazer com que as pessoas com deficiência possam ser como candidatos. Como candidatos a cargo de seguintivos e igualdade de condições contra as pessoas. E o nosso quarto projeto, é desenvolver aquele projeto que nós já temos, chamado o Parlamento Jovem, e levar isso nas APAES. que possamos fazer essa cerimônia na Câmara de Vereadores aqui do Maringá. Então, muito obrigado pela presença de todos e que tenhamos aí um bom trabalho. Muito obrigado ao Pai do Maringá. Muito obrigado pela presença de todos, senhoras e autoridades, aos alunos aqui presentes. Então, iniciaremos os trabalhos com o atendimento, para que possamos proceder aos alistamentos, revisões e transferências. Muito obrigado. Obrigado.